O Senhor é meu pastor e Ele não faltará Ainda que eu vou te ver, fale, ainda que o mundo se apague, eu não temerei Ainda que eu vou te ver, fale, ainda que o mundo se apague, eu não temerei O Senhor é meu pastor e Ele não faltará O Senhor é meu pastor e Ele não faltará O Senhor é meu pastor e Ele não faltará O Senhor é meu pastor e Ele não faltará Ele é minha rocha, meu estudo, é minha cor O tempo de batalha eu não temerei Ele é minha rocha, seu bravo, é meu farol O Senhor é meu pastor e Ele não faltará O Senhor é meu pastor e Ele não faltará O Senhor é meu pastor e Ele não faltará Ele não faltará Ele não faltará Ele não faltará O Senhor é meu pastor e Ele não faltará Obrigado.